Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer esse lacinho aqui, ele fica bem legal, eu recebi um passo a passo desse lacinho, uma amiga mandou pra mim por foto e eu achei bem legal e claro, se eu achei legal eu tinha que compartilhar com vocês, vocês não reparam, olha minhas unhas como é que estão, tô de mudança gente, olha só que lixo, aí não deu pra fazer as unhas, né, mas pra cumprir lá com o meu prometido de postar um vídeo toda terça-feira pra vocês, eu tive que gravar hoje, não teve jeito, então vai assim que a unha fêmea, me desculpem, na verdade já tô gravando na casa nova, até a luz tá melhor e vamos trabalhar pra que o canal cada dia fique melhor, né, então, é, pra fazer esse laço a gente vai usar a fita, essa aqui tá sem o, o, a numeração, vai ser fita número 9, largura 38 milímetros, e aqui eu vou usar, aqui eu usei duas faces de setinho, uma virada pra cada lado, aí ele ficou com esse efeito, assim, tipo, metade de uma cor, metade de outra cor e por dentro, por dentro a cor, assim, intercala, não achei bem legal, mas aí como ele é um laço que aparece os dois lados, eu vou fazer com uma fita só de gorgorão e vamos ver como é que vai ficar, então pra fazer esse laço eu vou usar aquele moldezinho de papelão, aqui eu tô usando bem comprido porque a gente vai ter que trançar o laço aqui, então a largura é 12 centímetros, a largura do molde, esse moldezinho eu já ensinei ele a fazer aqui no canal, já ensinei a fazer ele aqui no canal, pra quem ainda não viu o tutorial, que ainda não aprendeu a fazer o moldezinho, o link vai constar bem aqui na descrição do vídeo, então a gente vai começar passando a fita aqui, vamos deixar uma pontinha, assim, pra ele ficar com a pontinha um pouquinho maior, eu vou deixar uma pontinha pra trás, assim, cerca de um centímetro, mais ou menos, e vou prender, e agora eu vou fazendo um zigue-zague com a fita, eu vou fazendo tipo um zigue-zague, assim, eu vou vou passando e prendendo, pra esse tamanho, pra esse molde de 12 centímetros, pra ele ficar desse tamanho, eu gastei aproximadamente 95 centímetros de fita, de cada cor aqui, no caso, e de gorgorão, eu vou fazer com uma só, vai ficar mais ou menos esse comprimento, 95 centímetros a 1,5, né, pra esse moldezinho de 12 centímetros, então a gente vai ajeitando, a gente não vai passar por trás, a gente vai fazer toda a parte do laço, toda a parte presa do laço, a gente vai fazer aqui pela frente, eu vou trazer ele aqui meio pra baixo, vou trazer aqui a pontinha até a lateral do molde, e eu vou trazê-lo aqui pra baixo, aqui, tipo, na diagonal, e vou prendendo. Aí eu vou passando, descendo, aqui eu passo reto, passo descendo, passo reto, vou fazer um zigue-zague mesmo, acho que o zigue-zague vai ser o nome desse laço. Prendo sempre, uma pontinha vai ficar passando um pouquinho, ó, e a outra pontinha vai ficar bem certinha. Então, trouxe aqui reto, trago pra baixo de novo, e por último, vão ficar assim, 4 pregadores, no caso, 4 prendedoreszinhos de cada lado. Eu vou cortar aqui, passando mais ou menos 1 centímetro da ponta, depois de, atrás, não fica nada, só fica as duas pontinhas aparecendo. Todo o zigue-zague fica na frente, olha. Vai ficar um zigue-zague mesmo. E agora a gente vai alinhar por essa fendazinha aqui do molde. Eu já fiz resenha dessa linha aqui no canal, pra quem ainda não viu, o link vai constar bem aqui na descrição desse vídeo. E agora a gente vai alinhar por essa fendazinha aqui do molde. E depois de alinhavar por todo o meio do laço, depois de todo o meio alinhavado, a gente vai soltar os prendedores. Ele já tá soltinho do molde, porque a gente não rolou ele no molde. Agora é só puxar pra franzer, olha como é que ele fica. Ele fica todo um zigue-zague mesmo, a gente vai franzindo e ajeitando. Esse laço, ele quase não perde tamanho. Quase não perde. Então, você vai usar o molde do tamanho que você quer o laço. Se você quer um laço de 12 cm, você vai usar o molde de 12 cm e assim vai. De 10 cm, o moldezinho de 10 cm. Cada um vai usar o molde do tamanho do laço que quer, é porque ele quase não vai perder tamanho. Vou pegar umas duas pontinhas aqui com a linha. Vou fazer o arremate atrás. Aqui, você já pode usar essa mesma linha aqui pra firmar o lacinho no bico de pato, na xuxinha, na tiara, na faixa. Eu, como ainda não vou firmar, vou só finalizar pra vocês verem. O laço já tá pronto. Eu vou primeiro finalizar, depois a gente ajeita ele. Eu vou finalizar com fitinha de gorgurão. Aqui, eu tô usando a fitinha de 11 mm de largura. Às vezes vem com 10, às vezes vem com 11. É a fitinha número 2. Cadê o número aqui? Fitinha número 2. Essa vem com 11 mm, mas geralmente ela vem com 10. Não sei por que que essa vem com 10. Esse acabamento, geralmente eu faço com o laço já aplicado. Mas o meu penda não está aplicado. Então, eu vou só mostrar como faz. Vou passar um pouquinho de cola aqui no meio. Como é gorgurão, vou passar só duas vezes, porque o gorgurão já é mais grossinho. Então, já fica mais arrumadinho. Então, as duas passadinhas com a fita. Aqui, o ideal, se o laço já estiver aplicado, é você passar por dentro do bico de pato ou por baixo da tiara. Se for colar a manta, terminar com o acabamento na frente do laço. Caso não for colar a manta, passa o acabamento pra trás. Eu, como ele ainda não está aplicado, vou dar mais uma voltinha pra ficar com uma sobra. Porque quando eu for aplicada, sobra. Então, o laço já está pronto. A gente só dá uma ajeitadinha nele, puxando assim. Vou cortar a pontinha. Gente, eu achei muito legal esse laço. Vou cortar aqui na diagonal a pontinha. Vou selar. Outra pontinha, mais um pouco. E esse aqui, no caso, eu vou finalizar com a mantinha de strass. Eu vou passar aqui, ó, quatro carreirinhas de manta de strass aqui no meio. Eu vou prender aqui a manta. Pra mostrar. No caso aqui, eu não vou colar a minha manta. Eu vou só prender pra mostrar pra vocês como vai ficar o acabamento. Mas, pra firmar a manta, definitivamente, eu uso a cola Tec Bond. Essa aqui. Essa aqui, Tec Bond. Ou então, aquela amarelinha, que vem escrito artesanato. Também é muito boa pra firmar a manta. Então, eu uso essas duas. Aqui eu vou firmar. Ele fica assim, como se uma camadinha estivesse por cima da outra. Na verdade, eu já fiz um laço. Que ficou parecido com esse, mas com uma técnica diferente. Mas, o resultado final ficou bem parecido. Só que eu fiz ele, se eu não me engano, eu fiz ele sem pontinhas. Ficou bem legal também. E esse aqui, ele tem umas pontinhas. Olha, ele fica bem legal. Ele fica como se fossem umas camadas, assim. Uma por cima da outra. Aqui, no caso, ele é feito com a fita de gorgurão. E aqui, ele é feito com duas fitas. Que eu achei que aqui dá pra ver melhor os detalhes. Olha, ele fica com essa... Com essa pontinha aqui, aparecendo. Então, esse aqui é o resultado final. Ele com uma fita só. E aqui, ele com duas fitas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Compartilhe bastante o nosso vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E até a próxima. E até a próxima.